Tá com vontade de comer aquele pudim, mas o leite condensado tá muito caro, então vem comigo que essa receita aqui não vai leite condensado e nem pão, ó. Olha só, gente, presta atenção aqui, ó. Faz um creminho aqui dentro que faz toda a diferença. Já compartilhei com a família pra eles fazerem aí na noite de Natal pra você experimentar essa delícia. Então vamos lá, hein? Fazer aquela calda perfeita pra você nunca mais errar. Aqui a gente tem uma xícara de açúcar, pode ser o açúcar de sua preferência, tá? E meia xícara de água. Mistura. Vou colocar uma colher de sopa de vinagre. Você só vai mexer agora, tá? Mexeu aqui, ó. A gente vai deixar aqui até começar a ficar na cor de Guaraná. Quando ficar na cor de Guaraná, eu volto pra mostrar pra vocês. Deixa de fogo médio pra baixo e se você for ficar aqui olhando, cê pode deixar ele altinho, mas se você for sair, cê abaixa porque calda é ingrata. Cê virou as costas, ela já queima e estraga todo o seu pudim. Olha aí, meus amores, começou a ficar na cor de Guaraná, como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Agora a gente pode mexer, ó. Não ficar misturando, mas só dá aquela envolvida, tá vendo? Então, quando ele tiver um amarelinho mais escuro na cor de Guaraná mesmo, a gente completa a receita. Olha aí, meus amores, agora sim, tá naquela cor de Guaraná mesmo que a gente quer que o nosso pudim fique com essa calda aqui maravilhosa, ó. Agora a gente vai colocar, desligar o fogo, se afasta e vai colocando de pouquinho água fria. Vou colocar aqui cerca de uma xícara. Pouquinho, ó. Essa água fria é só pra chegar na consistência ideal. Aqui ela ainda tá muito grossa, ó. Se a gente deixar ela assim, fica aquela calda que quando a gente põe o pudim por cima, ela fica toda grudada na forma. Já aconteceu com vocês? Se aconteceu, vocês comentem aqui pra mim, que eu quero saber se já aconteceu. Ó, agora sim, ó, tá vendo? Acabou mais as bolinhas, ó, tá mais rala, ó, fica meio líquida, mas fica com a textura de mel. Eu gosto de pudim com bastante calda, então, pra mim, isso aqui é o suficiente. Se você gosta com menos calda, cê pode pegar metade dessa calda aqui e colocar na geladeira e ela dura ali uma eternidade, viu, gente? Pra mim tá excelente, olha que linda, gente. Agora é hora do pudim, gente. Um pudim muito legal, sem leite condensado, com pacote de bolacha dessas que a gente comprou pra criançada e vai fazer a festa da família inteira. Ó, duzentos gramas de bolacha de fumaria. Agora seis ovos inteiros, uma xícara de açúcar e meio litro de leite. Agora a gente mistura aqui. Vou colocar no liquidificador e vou bater por um minuto e meio. Olha que lindo que ficou o pudim, gente. Às vezes a gente pensa que não dá pra fazer sem leite condensado, né? Dá pra fazer e fica muito gostoso. A gente vai agora colocar aqui na forma. Eu já vou colocar água quente, tá? Já acelera um pouco o processo ali. Aqui eu vou cobrir a parte do brilho aqui, ó, virada pro alimento. Pronto, agora nós vamos levar pro forno. Forno pré-aquecido por uns dez minutinhos numa temperatura de duzentos graus. Vou levar por cinquenta minutos, tá? Tá morno ainda. Ó, olha que lindo que ficou. Vou mostrar pra vocês, ó. Fez isso aqui. Saiu assim, ó, tá bom, tá vendo? Agora a gente vai fazer aquela aqui. Puxadinha aqui do lado. Ui, as preces. Uau. Olha que lindo. ó, vamos lá. Olha só, gente, presta atenção aqui, ó. Hum, faz essa camadinha de creme aqui dentro dele que fica um espetáculo. Se eu fosse vocês, eu fazia ainda hoje esse pudim, gente, que é muito gostoso. Aí quem a gente vai falar assim, não posso fazer com aquela bolacha rosquinha? Pode fazer com ela também que fica muito bom. Agora, presta atenção aqui dentro desse pudim, ó, olha aqui, ó, que eu tô falando pra vocês. Tá vendo? Faz um creminho aqui dentro que faz toda a diferença. Façam, porque a receita é top, meus amores. Não saem daí sem deixar aquele like, sem se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem um vídeo diferente, principalmente agora que estamos chegando aí próximo ao fim de ano e a gente quer sempre uma receita nova, né? Pra gente apresentar pros nossos familiares e amigos. Agora a gente vai pra pitadinha do evangelho que é pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E diz assim, lembre de Deus em tudo que você fizer e ele te mostrará o caminho certo. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Já deixa um amém aqui. Quem acredita nisso, comenta aqui embaixo, amém, Lu. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, que eu vou estar sempre aqui orando por você. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.